Agora quero trazer aqui outro assunto. Um ex-assessor de Flávio Bolsonaro disse que era obrigado a devolver 80% do salário, além de férias, décimo terceiro. Essa informação foi revelada pelo jornalista Guilherme Amado e confirmada pela colunista do UOL Juliana Dalpiva. Marcelo Nogueira dos Santos afirmou que precisava entregar esses valores nas mãos de Ana Cristina Sequeira Valle, que é a segunda mulher de Bolsonaro. Isso teria acontecido mensalmente por quatro anos. No mesmo período, Ana Cristina também era chefe de gabinete de outro filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Em maio, ela, Carlos e outras 25 pessoas tiveram quebra de sigilo autorizada pela Justiça para apurar a rachadinha e possível contratação de funcionários fantasmas no gabinete do vereador. Em julho, o senador Alessandro Vieira começou a propor a CPI da rachadinha. E é com ele que eu converso agora sobre este e outros assuntos. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao UOL News. Uma ótima noite para o senhor. Podemos começar sobre esse assunto, né? A tua ideia de começar uma CPI da rachadinha. Havia uma coleta de assinaturas. Como é que anda essa possibilidade, não é? E com essas informações que estão chegando, isso pode trazer alguma alteração aí nesse processo, senador? Boa noite para o senhor. Boa noite. Essas notícias, as matérias muito detalhadas e escandalosas acabam, sim, sem dúvida, ajudando a fazer a coleta de assinaturas. Mas é importante que a gente dê sempre um tratamento muito técnico, muito sóbrio aos problemas. O Brasil já tem problema demais. E ninguém tem, por vontade, desejo de que você tenha que lidar com escândalos familiares. Mas, infelizmente, nesse caso, a gente está falando de verbas públicas. A gente está falando da apropriação de recursos através do desvio de salários de funcionários. E a gente está também falando, eventualmente, de interferência em decisões públicas por solicitação de lobistas, mediante contraprestação de vantagens financeiras. Então, por isso, é importante a gente avançar nesse processo de apuração. Informações que chegam relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro e aos filhos dele. Informações muito parecidas no que diz respeito, na linguagem de investigação, falam muito sobre modus operandi, que é a forma de agir. Isso também tem chamado a atenção do senhor? Sem dúvida. O pedido cuida do período em que Jair Bolsonaro era deputado federal. E existem várias notícias que dão conta de que essa mesma forma de atuação, ou seja, a indicação de funcionários fantasmas ou funcionários que trabalham numa carga reduzida e repassam integralmente ou em grande proporção seus salários para superiores. Esse processo de coleta já foi detalhado em algumas matérias jornalísticas, inclusive com depoimentos e gravações de pessoas que trabalharam no gabinete nesse período. E, da mesma forma, repassou os gabinetes dos filhos. Jair Bolsonaro é um tipo clássico de político que colocou toda a família pendurada em cargos públicos. Isso tem que ser objeto de apuração. Ele não pode permitir que o Brasil continue desconhecendo a realidade sobre o homem que hoje é presidente da República. Hoje o senhor tem quantas assinaturas para essa CPI? São 12 assinaturas, considerando que a gente interrompeu o processo de coleta lá no recesso e não demos muita ênfase a essa coleta, porque estamos numa reta final da CPI da Covid. Deve certamente agora intensificar por conta das matérias e das confissões que estão chegando cada vez mais fortes para a imprensa brasileira. Deve certamente a gente interrompeu o processo de coleta lá no 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 processo.